Olá pessoal, é, tem uma novidade aqui viu, graças a Deus, mas rapaz que esse fio tá perseguindo a gente ó, o rapaz veio escalar a TV a cabo aqui, botou o roteador, quer dizer, o decodificador né, da TV pro a cabo, ali, mas ali eu vou ter que tirar, ali atrás tem uma ficha e chegou, outra coisa também que eu não achei muito legal foi esse fio que ficou assim, ele poderia trazer o fio ali com aquela canaleta, abrir ali e descer por trás, ao invés de ficar esse fio assim né, aquele dali até era mais aceitável, mas aquele dali não, mas tudo bem, ele conseguiu passar pra ele depois da canaleta né, pelo menos isso, E a outra novidade foi essa aqui, esse cordão de LED, que colocamos aqui ó, por baixo, ele fica assim ó, aqui tá vendo, aí ó, toda a extremidade dele, cordão de LED tá vendo, até lá no fundo, já tem um ali ó, pra aclarar os copos, tá vendo, o objetivo é aclarar um bocadinho aqui, tá vendo, a luminosidade bate aqui, reflete lá, Então dá de você ver o que tem aqui, dentro da arca, tá vendo, pessoal, isso aqui tá aqui porque tem as mercadorias, mas isso aqui vai ser tudo limpo, tá, isso aqui não tá 100% higienizado não, esses copos foram colocados aqui, as jars e tudo, porém também não foi higienizado, O roteador ficou assim, ele acabou colocando esse cabo colado aqui ó, tá vendo, ficou aqui o roteador, e é isso, essas são as atualizações, a impressora vai ter que ficar nesse lado, Eu coloquei nesse lado, mas vai ter que ficar nesse, esse cabo aqui vai ficar conectado no computador, que chegaria hoje né, Mas por conta do contabilista não tem, é, o pessoal da contabilidade, contabilidade não, da informática, não conseguiu fazer contato com o contabilista, Que é pra ele dizer qual vai ser o password, que ele vai usar a máquina, né, que ele vai estar sempre tendo contato com a máquina, com o sistema, né, Que fica ligado nas finanças, e o pessoal também da informática, que também vai ter que ter acesso ao sistema, Que é pra quando for fazer as atualizações de preços e tal e tal, pra ele não ter que ficar vindo aqui direto tá gente, Ele usa aquele programinha Anidesc, que de lá mesmo do escritório eles vêm e conseguem ter acesso a máquina, pra não precisar vir aqui, Ele vai cobrar uma taxa, vai né, outra coisa também é o pessoal da Nós, que veio colocar a TV a cabo, Vem colocar a internet aqui, no espaço, eles não colocam um telefone fixo, eu achei que no meu pacote tinha encostado no telefone fixo, Mas acabou que ele não trouxe, aí eu vou usar esse daqui, que foi o meu primeiro celular aqui ó, Eles mandaram um chip pra mim, um cartão, tá até aqui que chegou, chegou lá em casa, E aí eu vou tá usando esse daqui como se fosse, ele tá com a tela assim trincada, mas ele funcionou normalmente, Eu vou usar esse como telefone daqui do estabelecimento, Ao invés de usar um telefone fixo, Mas depois eu vou procurar saber se o meu pacote incluir um telefone fixo ou não, Porque se incluir, eu vou fazer o pedido pra eles virem aqui colocar, Ou se não, eu deixo como está, porque também não vale a pena se ficar colocando muita coisa aqui, entendeu, E esse telefone, é um telefone, é um celular, você pode carregar ele pra qualquer lugar, E aí, vai ser bom também, é isso, ou de preferência deixar ele aqui, Porque quem tiver, quem tiver trabalhando aqui, aproveita e resolve tudo através dele, Então é isso, essa é a visão de como ficou, como tá ficando ó, A parte do bar, essa parte aqui é uma parte que eu capricho muito, tá gente, Essa parte, essa parte aqui das coisas do bar, essa parte aqui, Aqui mesmo vai vir um suporte aqui com papel, pra pessoa enxugar a mão, Que estiver trabalhando aqui, a máquina de café pra cá, Essas duas peças vão sair daqui, né, pra abrir espaço, Que vai vir uma outra peça aqui, que é a galera dele, é pra cá, é isso, Por hoje, essa é a atualização, Quer falar alguma coisa, filho, daí? Não, pronto, é isso, Essa é a visão, Tá tudo ó, Nos conforme, Grande abraço, e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.